É o sonho de todo mundo, um casamento chiquérrimo, bonito, colorido, cheio de coisas elegantes e que possa impressionar principalmente a pessoa amada. Pois é, nós estamos na primeira feira de empresas para casamento, você não acredita? Então eu vou falar com o Choquito, o nosso querido amigo Wellington, da agência VIP Access. Oi Choquito, que legal cara, essa promoção é a primeira e você está dizendo para a gente que já está sonhando uma próxima, porque o que nós estamos vendo aqui é demais. O Campo Moral está muito carente desse segmento, de ter algo nesse sentido para que a gente possa falar um pouco do que é o nosso meio de evento. Então a área de casamento hoje é uma área que a gente sabe que tem uma expansão muito grande, com vários ramos de atividades propriamente dentro desse evento. O universo casamento e eventos num todo. E a agência VIP hoje traz para o Campo Moral a primeira feira, juntamente com o Celebre Eventos, a gente está trazendo para o Campo Moral isso daí e que aqui seja a primeira de várias. Hoje nós estamos com mais de 35 empresas de Campo Moral, região, Maringá, Moarama, Biratã, participando dessa feira para realmente colocar o Campo Moral aí junto com as demais cidades e regiões com esse tipo de evento. Estamos bem ansiosos, tá? Na verdade a nossa loja já tem 30 anos e é a primeira vez que nós participamos de uma feira. Então viemos assim com novidades, pacotes, descontos imperdíveis para as noivas. Estamos bem contentes, assim, estamos aguardando todas as noivas para estarem vindo conhecer o nosso trabalho, né? Voltar explicando, para ela ter uma noção de tudo referente a esse ramo. Nós estamos aqui para melhor atendê-las. É uma oportunidade única que está acontecendo em Campo Moral, já acontece muito em outros grandes centros. E em Campo Moral hoje, pela primeira vez, é uma oportunidade das noivas estarem encontrando todos os fornecedores no mesmo lugar. Fornecedores de qualidade e elas podem encontrar tudo num único espaço. O que você está trazendo e oferecendo para quem vai vir aqui nesta feira? Nós trabalhamos com vídeo, com os filmes de casamento, Someday Edit, Love Story, vídeo tradicional, com material tudo em HD e um vídeo com áudio digital, que é muito importante hoje nos vídeos de casamento também. Nós estamos trazendo tanto bolos tradicionais, decorados e doces finos, né? Doces decorados, para eventos, tanto de casamento, que é o grande evento, né? O dia tão especial, como outros eventos também. Batizado, aniversários em geral, eventos corporativos. E nós trabalhamos com essa gama de doces personalizados. A gente personaliza de acordo com o tema da sua festa. Quando você fala assim, por exemplo, se escolher um tema, você faz a festa conforme o que a pessoa escolhe. Isso, exatamente. Então, se a pessoa fala assim, ah, eu quero um batizado mais simples, com outro detalhezinho, nós estamos fazendo, tanto a parte de bolo, parte de doces. Trabalhamos com os bolos também, além dos decorados, igual temos aqui, que são falsos, temos também os bolos verdadeiros, né? Decorados igualmente. E eles são, além de bonitos, são uma delícia, né? Não tem o que dizer com relação a isso.